Hoje no Blocks Frutas eu virei uma skin de Stumbleguys no Blocks Frutas E aí, qual fruta aleatória a gente conseguiu pegar para tá derrotando todos os bosses? Será que deu certo? Bom, precisa acompanhar o videozinho aí hein galera Alô galerinha do Youtube, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E no videozão de hoje, eu tô aqui no Blocks Frutas porque vamos aí cara nos transformar E um personagenzinho do Stumbleguys, como vocês viram né E será que a gente vai conseguir a sorte boa de tá vindo uma fruta boa pra gente tá farmando todos os bosses? Essa aí vai ser a nossa grande questão galera, eu espero que sim, senão eu vou ficar muito fios bad Então já bora tá deixando aquele likezão, que eu tô animadão e tô bui... Mano, essa roupa aqui fica muito bonita no Blocks Frutas, a luxo tá ligado? Mano, eu gostei muito dessa skinzinha aqui, ficou bonita, até com o negócio do... do Cyborg Já esqueci do nome já, enfim galera, bora que bora que hoje a gente já vai tá se transformando hein Boom! Criando o outfit do Stumbleguys O chapéu tá on, o rosto tá on também A calça levemente on, precinho barato E a blusa supreme tá on também, galerinha humilde hein Bam! Esse foi o resultado galera Olha, foi muito difícil de tá conseguindo encontrar uma roupa parecida ou quase igual né Galera, não, sério Hatsão, muito complicado de tá se achando Camisa, suei horas, horas tentando achar, beleza? Foi literalmente muitas e muitas e muitas horas tentando encontrar uma blusa que parecesse com a skin clássica E a calça mano, humilde, azul Mano, tênis preto, difícil, não encontrei galera Foi hardcore, horas e horas Isso aqui merece o seu like mano, só pelo tempo E o rostinho também, não tem sem boca, beleza? Só o olhozinho ali e o olho robótico aqui a gente deixa meio que de lado Mas o outfit tá on hein galera Mano, nota, fala nota Bota nota aí nos comentários galera, que o outfit ficou brabo demais Enfim, bora lá mano, que agora a gente precisa Tá indo em busca Ih não, não é pra cá não mano O sismo quer pra lá por causa do café do CA2 cara É pra frente, ô chicão né Ô na moral, eu queria muito roletar agora passiva Passiva não Roletar raça mano, fiquei mal tentando lembrar O que que tem shopping aqui mano, quanto que é raça? É 90 mano, não vou gastar robux nunca Se fosse 50 eu gastava Reza pra vir fruta boa aí Se vier uma chopp aí lascou Ah, ai não, calma, é aqui mesmo É, vai ser aqui Ai, papai, fruta dos giros Nossa senhora Tá, fruta do giro galera Melhor do que nada Melhor que uma bomb Imagina, aí é F pra mim né Beleza, vamos comer o fruta dos giros Eu acho Nossa, é a primeira vez que eu fico mal tempão tentando ingerir Eu vou precisar em busca de maestria agora Mais bizarro que a gente tá inventando aqui o negócio né galera Porque literalmente o boneco do seu bugagem não tem ataque nenhum Então é o mais simples né, possível Liberei aqui os ataques Sim, eu nunca utilizei Cara, o giro Eu pensava que eu já tinha utilizado Mas pelo menos nunca utilizei né Tava sem maestria Caramba, mó da hora voar Enfim Vamos lá Tentar derrotar nosso primeiro boss Olha, eu tenho isso aqui Mas eu não sei se vai tá ajudando Mano Nossa, o colar Cara, eu tenho um colar Não sei nem se ajuda em alguma coisa aqui Mas vamos tentar ligar aqui o hackzão E mano Boom Olha o daninho que a gente tá dando galera Pera, que daninho a pilão cara Ficou Eu não sei utilizar essa skill E tem essa skill aqui também Que literalmente dá 3k de dano Essa aqui é a que eu mais sei O problema é Quantos anos a gente vai ficar aqui tentando derrotar Olha, essa aqui eu não faço a menor ideia Como que controla Apesar que agora eu controlei Acho que a gente tem que controlar aqui com o mouse né Enfim Vamos tentar derrotar esse aqui Essa aqui eu não entendo muito não Acho que joga algumas coisinhas Ó, ó, ó Show É pior que esse boneco aqui é meio difícil Já tira quase metade da vida galera Ai gente, tá pro play Cruta do giro hein galera Ataque bizarro Ataque bizarro É difícil de controlar Falta muito pouco Nossa, falta pouca vida Finalmente, finalmente, finalmente Ai, meu tempo de cordão é muito alto Cara, não posso perder nenhum ataque nesse momento Se eu perder eu vou ficar muito triste Nossa, eu falei triste com uma forma de criança né Que doido Calma Show, agora derrota, agora derrota Uh, conseguimos derrotar o primeiro boss galera Cara, foi mais complicado do que eu pensei Agora do outro Mano, nossa Agora da love love Vai Talvez demore algum tempo Pra gente tá derrotando mais uma hora vai Ai, errei o primeiro ataquezinho aqui Beleza Acho que eu vou ficar algumas horas aqui Pra tá derrotando Como vocês podem tá vendo Só algumas horinhas Ai, tomei tudo Ai, mano Cancelou meu ataque Não Toma Nossa senhora galera Nossa senhora Não tem nem como cair Tá Ah, fui pra cima dela na hora Que azar Metade da vida Eu buguei ela Ai, meu Deus Ai, calma Beleza Vai lá pro fundo Nossa, eu mandei pra onde? Eita Tá, consegui explodir ela dali Show Pouca vida Pouca vida Cara, meus dedos já tão doendo galera Meu dedos já tão doendo Não tô aguentando não Toma Ai Ai Mano Quem utiliza a fruta dos giros Toma, eu vou esperar Recuperar um pouquinho da vida Sabia que tu ia vir Toma Um hackezão no meio da cara Toma Show Galera, derrotamos mais um Finalmente Ai Eu tô com medo Eu tô com medo da ilha da tortuga Galera A gente não vai conseguir derrotar dali Não mesmo Ah, esse aqui galera Eu não sei nem o que fazer 1875, cara Eu tô com uma fruta dos giros aqui Não sei se isso aqui vai dar muito certo não Toma Caraca, cara Essa explosão dele não tem como Se fosse uma Olha isso, olha isso Não tiro nem vida Ai Coceira Coceirinha Coceirinha Toma Beleza Eu acho que tem Acho que temos um jogo aqui, galera Ai, cara Essa habilidade que eles jogam pra frente Chega perto da gente É muito ruim Pra gente, obviamente Não dá, galera Olha isso Ah Não dá dano O que eu inventei de botar fruta aleatória, cara É por isso que eu não gosto Ai Esse cara sempre que chega perto dá muito dano Tipo, eu consigo matar, só que eu vou morrer Em algum momento eu vou morrer, com certeza absoluta Morri Morri Óbvio Muito difícil Vai, galera Já morri aqui de novo Morri duas vezes Ô, meu Deus Me travou aqui Calma Beleza Navalha Navalha, 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 navalha Show Ai Mano, eu também tenho vento, cara Toma Voa aí também Toma Explosão Matou do ar Uuuuh Voa aí, meu parceiro Nossa, errou agora Agora eu mato, agora eu mato, agora eu mato GG, 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 GG Aí, não matou Pensei que ia matar agora Matou do ar, atou do ar, atou do ar Dudu, dudu, dudu Agora vai, agora vai Caraca, amor Eu não acredito que eu consegui matá-lo, galera Pra mim era a maior dificuldade de todas Era ele Jesus, mano Agora vamos lá nadar, arvorezona O build foi ali Eu acho que, né Não pensei nem tentar O bonecão quando ganha aquele buffzinho lá Acho que isso aqui vai ser mais fácil Se a gente derrotou 1.800 A gente consegue derrubar 1.700 São 100 níveis a menos, né Então acho que fica mais fácil Então só bora aí, galera Opa, meu Deus, perdi Aqui, beleza Consegui Cara, a minha vontade é sair batendo, mas não tem como, né Ai, show Ai Nossa, dá um daninho aqui, né Toma Meu daninho tá aumentando Tampando maestria Eu fiz na ordem errada, né Mais importante que deu certo Nossa, tomei só um Bum, na cara Ai, que isso, que isso, que isso, que isso Oxe Já chega tomando dano Pra não resetar Carrechicolzinho Porque senão a gente tava falido Toma Navalha Show Toma muito dano, toma muito dano Agora vaza Agora vaza, chicão Ah Não queria que eu te pego no haki Beleza, toma 1.800 A torre do ar Toma Ai, mano Como que esse ataque pega? Não faz o menor sentido Bloxfrutas Cara, acho que o meu total de dano em todos os ataques é 6.000 Porque sempre fica na base ali do 6.000 quando eu uso tudo Esse ataque aqui é o mais louco Eu nunca entendo nada dele O C Ai, 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 ai Meu dedo às vezes vai no X, no Z Aí erra Show Errei, acertei Não Desviei Buguei Show, galera Show, 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 show Nossa, agora ela morre Toma Yes, família Mais uma Show Cara, eu vou até lá no Beautiful A big nem precisa tentar, né, galera Bigzada Não tem como Não tem como Não consigo nem ensolar com o Buda direito Ó, galera Vamos ver o socão que a gente vai estar tomando aqui, ó Qual o level? Qual o level dele? 1950 Ai, papai Beleza Esse aqui vai ser quase que impossível Ai, minha vida já, galera Ai Ai F pra mim não tem como Nossa, eu tô Galera, não dá Não dá O dele não dá, cara Quando ele chegar lá na outra transformação O cara vai ficar mais rápido Vai dar mais dano É impossível matar esse moleque com o Giro Não, impossível acho que não é Mas, tipo, vai demorar alguns anos ilusos Beleza, família? Enfim, cara Se vocês gostaram desse videozinho aí Deixa seu like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o canal com seus amigos Que vai estar ajudando demais Se vocês querem mais vídeos assim De me transformando em alguns personagens Deixem aí nos comentários Um Um exemplo do que vocês quiserem Deixa o likezão Muito importante, hein Valeu, galera Obrigado a todos que assistiram Um grande abraço Um beijo E fui